Não se assuste porque ele já está morto, ele foi morto pelo presidente Barack Obama, quer dizer, ele foi morto pelos SEALs, os SEALs são soldados de elite da marinha dos Estados Unidos da América do Norte, se não alguém vai confundir que a América do Sul e vai achar que os brasileiros é o melhor, porque o brasileiro ele tem uma mania de dizer, o nosso país é o melhor do mundo, o jogador Neymar é o melhor do mundo, o nosso Maracanã é o maior do mundo, e o fulano de tal é o melhor do mundo, e aquilo é o maior do mundo, e tudo nosso é maior do mundo, melhor do mundo, a maior capital do mundo, e tudo do mundo. Só que na verdade, tudo que nós temos, nós temos o rei Pelé, o melhor do mundo, nós temos o Roberto Carlos, o melhor cantor do mundo, ele é rei, nós temos o Jabá, nós temos o Pinguinho, o Barrigudinho, todo mundo é melhor do mundo, mas o país continua na desgraça. Eu não consigo entender isso, mas vamos falar aqui da Al-Qaeda, 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 esse livro eu comprei já faz, sei lá, uns seis anos, é uns seis anos, foi assim que Osama Bilada foi abatido pelos SEALs dos Estados Unidos do Norte, Estados Unidos da América, pelo mandato de Barack Obama. Esse livro é o seguinte, eu comprei, a verdadeira história do radicalismo islâmico, pra você, esse jornalista aqui, ele é britânico, Jarson Burke, acho que é isso mesmo, Jarson Burke, esse jornalista, ele conviveu, ele andou lado a lado com Osama Bilada e ele contou a história de Osama Bilada e como Osama Bilada e se transformou no líder terrorismo, do terrorismo, como Osama Bilada e se transformou. Então eu li esse livro, eu achei muito bacana e após a morte de Osama Bilada, o que que está acontecendo no mundo? Está tendo um ataque terrorista aqui, um ataque ali, um ataque lá, outro aqui, outro lá. O que que tem nesse livro? O escritor, ele disse o seguinte, pessoal, a morte de Osama Bilada ficou muito pior, era melhor ter ele no comando, porque quando se tem alguém no comando, alguém está comandando alguma organização, algum país, alguém que manda, então todos é submisso. Então o que que acontecia? Antes da morte de Osama Bilada, não existia tantos ataques terroristas quanto existe hoje. Por quê? Porque quando os Estados Unidos mataram Osama Bilada, Osama Bilada, ele tinha um exército, ele treinava centenas, centenas e até milhares e até milhares e dezenas de milhares de pessoas treinando para ser soldados da jihadita, a jihadita islâmica. Então eles treinavam ali para uma possível guerra, um possível ataque, muito no futuro. Só que aí os Estados Unidos mataram Osama Bilada, então a jihadita ficou sem líder. E como ficou sem líder, aquele povo transformou-se em células. O que que é células, Wende? Fala pra mim o que que é células, eu não entendo nada de células. Eles se transformaram em células. Ficou o grupinho brasileiro, ficou o grupinho da Inglaterra, ficou o grupinho do Afeganistão, ficou o grupinho da Islândia, ficou o grupinho da África do Sul. Então todos os pessoais que eram da organização dele, que eram do grupo, chefiado por Osama Bilada, então essas pessoas, elas eram chefiadas por ele, estavam sobre o domínio dele, sobre o comando dele. Só faziam aquilo que ele deixava fazer ou aquilo que ele ordenava fazer. Então quando os Estados Unidos mataram ele, então todos pensaram o seguinte, não temos um líder, então vamos fazer o seguinte, eu sou meu grupo, você é seu grupo, você é o seu, você é o seu, o Brasil é o dele, você é o seu, você é o seu, tá tudo certo. E aí o que que acontece? Por isso que tem ataques aqui, tem ataques ali e acolá, tem na Inglaterra, tem em Paris, tem na França, tem na, como é que chama, na Espanha. Essas pessoas são grupos pequenos, aí o que que acontece? Fica todo mundo dizendo, quem foi o que mandou? Ninguém mandou, porque são células e aí não tem como responsabilizar mais uma organização. É a organização da Al-Qaeda. A Al-Qaeda não tem mais o líder dela. Então essas pessoas transformou-se em células, elas espalharam. E aí o Ender não gosta da política brasileira, essa política de merda que nós temos. Então o Ender vai encher o corpo de bomba, porque eu fui muito bem treinado. Eu vou lá e vou explodir o palácio. Acabou. E aí o que acontece? Por isso que tem tantos ataques assim no mundo. Nos Estados Unidos, tem aqueles caras que entram na escola e matam dezenas de crianças. Em outros países, o cara pega um caminhão e mata dezenas de pessoas que estão na praça pública. São pessoas que não têm mais liderança. Então eles hoje, está muito pior o terrorismo, porque não tem uma certa liderança. Não tem ninguém para dizer quem é o que manda no negócio. Então quando era o Osama Bilader, ele ordenava se podia fazer o ataque ou não. Se alguém fizesse um ataque sem o conhecimento dele, ele fazia com que aquela pessoa pagasse, fosse punida por aquilo que havia feito. Então pessoal, foi bacana ter matado Osama Bilader? Não sei, eu não sei, eu não sei. Não vou opinar nada disso aqui não, eu só quero te falar do livro. Então o livro é o seguinte. Eu comprei esse livro porque na época estava aquela euforia toda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. Eu falei, deixa eu ler, deixa eu entender o que esses caras falam tanto da Al-Qaeda na televisão. Quem é esse cara? Por que esse cara? Quem foi? Quem é? Então, Osama Bilader era um camarada que era muito rico, muito, muito, muito. Mas na verdade, quando ele morreu, ele não tinha mais nada. Porque ele gastou tudo que ele tinha com organização para matar, para destruir meio mundo de gente. Então é isso aí, pessoal. Se você quiser saber sobre essa organização, leia. Ah, eu ainda não quero aprender sobre organização criminosa nenhuma. Para que eu vou ler esse livro? Então tá bom, não leia. Procura outro livro para você ler. Mas o que você não pode ficar é parado na frente dessa televisão aprendendo o que... Aprendendo não. Televisão não te ensina nada. Nada. Só passa lixo. Só o que não presta. Então, meu camarada, vamos ficar assim? Inscreva-se no meu canal, faça comentário. Fala assim, olha esse cara aí tá defendendo Osama Bilader. Osama Bilader morreu. Olha esse cara aí tá enchendo linguiça. Esse cara não sabe nem o que que tá falando. Pode escrever isso também no comentário. Diga que eu não sei o que que eu tô falando. Eu tô falando besteira. Eu tô falando palhaçada. Mas inscreva no meu canal. Inscreva aqui. Faz favor. Se você não inscreveu, Sam Osama Bilader pra você. Inscreva-se. Tchau.